Infelizmente, né? Muita gente já se falando que a gente vive nesse regime aí. Cara, se você comparar com os outros países que são comandados por ditadores, né? O Brasil tá no mesmo, tá batendo tudo certinho, né? Igual agora, mudando peças-chave ali nas forças, isso daí é estratégico, né? Porque você vai mudando as peças, mudando e colocando ali quem está alinhado, de repente não tem mais forças. Você tem um exército de uma pessoa, não do país. É assim que funciona, quando eles conseguem colocar o exército para uma pessoa e não para o país, para guardar o país, mas sim para guardar as ideias, as ideologias de uma pessoa. Aí já era, já era, meus amigos. Já não tem mais nenhuma saída, né? Não adianta ir para a rua, não adianta fazer nada, porque se vai para a rua, olha o que acontece lá na Venezuela. E esse camarada aí diz que lá não acontece nada, mas se você puxar vídeos aí, vocês vão ver o que os tanques de guerra fazem lá, né? Não precisa falar muito, é só puxar aí em redes sociais que qualquer um pode ver o que acontece lá, que ele minimizou aquilo que acontece lá. Ele diz que não compactou com a mesma ideia, não vai ter dó de fazer isso com o brasileiro. Não vai, na minha opinião não vai.